Ó, 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 tu é gostosa pra caralho, só eu te fodo gostoso Fodo assim que tu é bandida, tu sabe eu sou criminoso Vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo Vale a pena ver tu sentando por cima do meu garoto Vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo Vale a pena ver tu sentando por cima do meu garoto Tu é gostosa pra caralho, só eu te fodo gostoso Foda-se que tu é bandida, tu sabe eu sou criminoso Vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo Vale a pena ver tu sentando por cima do meu garoto Vale a pena ver tu sentando por cima do meu garoto